Apli será investigado no Brasil após a indústria do mercado livre. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, aceitou a denúncia do mercado livre e abriu uma investigação contra a EPEU. O agroregulador brasileiro investigará a maçã por supostas práticas anticompetitivas e monopólio do ecossistema de aplicativos do IOS. Segundo a Reuters, a reclamação foi feita pela gigante do comércio eletrônico no final do ano passado. O mercado livre sustenta que a gigante de Cupertido coloca restrições das compras realizadas no Ipone e exigindo, por exemplo, que somente os sistemas de pagamento da própria EPEU sejam utilizados. O sistema desenvolvido pela marca norte-americana também acaba impedindo que os clientes sejam redirecionados para o site das empresas que estão fazendo a venda. Investigações semelhantes estão sendo conduzidas por autoridades antitruste em outras jurisdições, pontuou em nota o Cade. A instituição explicou que processos do tipo contra a EPEU estão falando da União Europeia, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Japão, Índia e Indonésia. A EPEU é investigada em vários casos diferentes em agosações de práticas anticompetitivas, além de várias multas na Europa e até uma enorme batalha judicial contra a Epic Games. A marca, fundada por Steve Jobs, chegou até a ser proibida de vender Ipones do Brasil, por causa da ausência de carregador na caixa. Resposta da EPEU. De acordo com o valor econômico, a EPEU respondeu o Cade que não implementou e nem tem a capacidade de implementar práticas que prejudiquem a concorrência, ou especificamente o mercado livre do Brasil. Os advogados da Big Tech sustentam que a marca corresponde a menos de 20% dos dispositivos móveis do país que os argumentos da varejista funcionam apenas para encobrir uma disputa privada contra a EPEU com o objetivo de obter benefícios privados. Obrigado. 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 Obrigado.